Magazine está de volta, 5 horas e 14 minutos, daqui a pouquinho tem a história do Nath Quero Mudar, você não pode perder. E por falar em Nath Quero Mudar, beleza, transformação, vamos falar de Biostratos. Você pintou seu cabelo e aí está toda feliz, mas vai lavando e com o tempo ele vai desbotando? É horrível, né? É um banho de água fria. Então para realçar o brilho e proteger a cor, a Biostratos lançou a linha pós-coloração. Você vai ter fios hidratados, protegidos e com tons intensos por muito mais tempo. E esse resultado é obtido com a ação dos ativos do Goji Berry, aminoácidos de cereais e também o exclusivo Lumicor, que é uma tecnologia que repara a fibra capilar, repondo massa, hidratando e ativando o brilho. As cores não vão mais sair da sua cabeça. E mais, gente, a linha pós-coloração possui esse sachê aqui que é poderoso. Ele age em 60 segundos e vai deixar seu cabelo super hidratado. Ele é conhecido como desmaia cabelo e ele vai também manter a cor da coloração que você aplicou nos fios. E os adeptos do Low Paul também podem comemorar porque todos os produtos são liberados, ou seja, são os mais naturais possíveis. Experimente a linha pós-coloração da BioStratus, porque ela vai surpreender você. Ela é uma linha de tratamento para você cuidar do seu cabelo após qualquer tipo de química, tá? Pode ser a coloração, alisamento. É um tratamento completo para deixar os seus cabelos sempre perfeitos. É uma das minhas linhas favoritas da BioStratus. Experimente você também! E chegou o momento em que a gente estava ansiosa aqui para saber um pouquinho mais da história da participante de hoje do Nath Quero Mudar. É isso mesmo. Olha, a partir de agora, a gente continua acompanhando a história da Andréia, gente. Chegou o momento do nosso quadro Nath Quero Mudar aqui no Magazine. Bom, ontem a gente começou a acompanhar a história de mais uma participante no quadro Nath Quero Mudar. Você que estava assistindo o programa nessa quinta-feira conheceu a Andréia. Ela chegou a viver nas ruas devido à dependência química. É isso mesmo, gente. Uma história, assim, de superação. A Andréia precisou muito do apoio da família, dos amigos, para poder sair dessa. A gente vai agora relembrar um pouquinho do que foi passado no programa de ontem. Rodô? Eu me disfarcei para contar a história da Andréia como se fosse a minha. Para isso, fui até o grupo da igreja que atualmente Andréia faz parte. A pastora foi minha cúmplice nessa pegadinha. A ideia era dar meu testemunho e a Andréia se identificar com a história. Afinal de contas, eu estaria contando a própria história de vida dela. Eu, com 15 anos, conheci o meu ex-marido. E ele me levou para o mundo das drogas. E aí eu entrei nesse meio. Fui usuária de drogas, assim, por muito tempo. Quando... Desculpa, gente, é porque eu fico mesmo com isso. Quando ele tentou me matar, foi quando eu falei que eu não queria mais, sabe? Falei, não quero isso para a minha vida, não. E aí foi quando eu resolvi sair de casa. E aí eu fui para as ruas. Fui para as ruas. E a minha família queria muito que eu ficasse em casa, mas eu não queria. E foi a que eu me perdi. Nós temos aqui uma pessoa que teve uma história um pouquinho parecida, né, Andréia? Essa história parece para mim porque quando eu aprendi com um rapaz, ele me aviciou em droga. Então, eu tive a vida de droga. Aí, entre a minha vida, eu tomava remédio para evitar a escondida dele. Quando ele descobriu, ele me bateu, ele me levou para um ato, não foi matar o que tinha, que ele queria matar. Aí, eu fui para a rua. Eu fui para o Rituir também, para dizer, independente, para arrumar dinheiro, para arrumar droga. Eu peguei o meu começo de overdose, aí eu ditei para minha mãe, minha mãe ligou para ela, para ela me procurar. Aí, eu fui para a casa dela. Chegou lá, eu fui ficar acorrentada. Hoje, eu estou aqui porque Deus existe sim. E Ele consegue tocar no coração das pessoas. E eu me emocionei quando a tua irmã, a Dayana, ela contou a tua história. Eu nem sei se você, de fato, assiste o programa que eu faço, mas a sua irmã assiste. Por isso, hoje, eu estou aqui para dizer que você, Andréia, está no quadro Nath Quero Mudar do programa Magazine. Deus já mudou muito a tua vida. E a gente está aqui para mudar um pouquinho mais. Agora, vem me dar um abraço. Parabéns. Foi um choro só, viu, contando essa história, se emocionando junto com a Andréia, junto com todas as pessoas que estavam presentes ali na célula. E como você sabe, desde ontem a gente está acompanhando, né, e conhecendo um pouquinho mais da história de vida da Andréia aqui no nosso quadro de transformação, que é o Nath Quero Mudar. E a Andréia, gente, ela viveu nas ruas desde os 15 anos por conta da dependência química. E eu estive no lugar onde ela passou por muitas dificuldades, muitos momentos, a gente pode dizer assim, de terror. E aí, a gente vai acompanhar agora um pouquinho mais da vida dessa batalhadora. A gente foi juntas, ela relembrou tudo que ela viveu nesse local, que fica lá no bairro da Compensa. Um lugar que eu, particularmente, não sabia nem que existia. E pessoas vivem ali uma situação muito complicada, viu? Uma história muito difícil. Você vai acompanhar agora, aliás, continuar acompanhando, né, um pouquinho mais da história de vida da Andréia. Rodou, vamos ver. E depois de cinco anos, a gente está de volta. Aqui é essa ponte que fica localizada no bairro da Compensa. Era aqui, nesse local que a Andréia morava. E ela ficou aqui por mais de 15 anos, gente, vivendo embaixo dessa ponte, perto desse garapé, usando drogas e, é claro, como você já conhece a história dela, também se prostituindo. Andréia, voltando hoje aqui, depois de cinco anos, O que você sente quando você olha para esse lugar, que foi um local que você viveu? Batei um arrependimento por ter saído antes daqui. Eu queria que todas as pessoas saíssem também. E você olhando hoje aqui, você fica pensando assim, meu Deus, como que eu vivi aqui por tanto tempo? Penso. Se você pudesse voltar no tempo, o que você faria diferente? Eu voltaria no tempo, não viria para cá, não. Hoje a gente está vendo ali, né, que tem algumas pessoas morando aqui embaixo. Você conhece essas pessoas? Conheço. Conhece todas? Conheço. São tudo da época quando você vivia nesse lugar? Eu vivia, é. Você já teve a oportunidade de conversar com essas pessoas, de falar para elas que a sua vida mudou depois que você saiu daqui? Não dá não. Vamos tentar falar então um pouquinho com ela? Será que eles falam com a nossa equipe? Eu acho. Vamos lá, vamos tentar então. Vanessa, pode vir aqui. Olha, a Andrea está chamando nesse momento uma das pessoas que moram aqui e ela conhece, já até falou pelo nome. A gente queria saber um pouco da tua história. Vanessa, tudo bem? Sim. A gente está aqui hoje contando um pouquinho da história da Andrea e ela falou para a gente que ela viveu aqui por muitos anos. E a gente veio hoje aqui para relembrar um pouquinho de tudo que ela viveu aqui. Você conhece a Andrea dessa época? Alguns anos atrás ela morava aqui, é isso? É isso. E aí a Andrea já saiu daqui tem cinco anos e você vive aqui há quanto tempo? Seis anos. Seis anos. Então você morou com a Andrea aqui por volta de um ano, é isso? Isso. Como é que era a tua convivência aqui, Andrea, com as pessoas que moram? É assim, igualmente assim. A gente já era amiga, a gente dormia junto, uma dormia com a outra, andava uma com a outra, se uma comia uma coisa, a gente partia com a outra. e assim a gente vivia. E é difícil de vocês conseguirem comida? Como que é? Às vezes sim, às vezes não. Como é que vocês fazem, Vanessa? Para conseguir comer? Eu reciclo. Como? As coisas. Ciclagem. Ah, vocês reciclam? É. Mas e para comer? Vocês vendem para poder conseguir o dinheiro? E vocês vendem isso onde? Não. O pessoal compra e aí vocês pegam o dinheiro para poder comer, é isso? É. Entendi. E no caso, vocês ficam aqui o dia inteiro, desde manhã até a noite, ou vocês saem para algum lugar, depois voltam, fica muito quente? É, isso. Moram quantas pessoas hoje aqui? As seis, quatro. Seis? Você tem filhos? Não, hoje dois. Perdeu dois? Por quê? O que aconteceu? Não tinha repouso. Não tinha o quê? Repouso. Ah, é uma pessoa muito ativa então você? Com muita raiva. Ah, entendi. Que difícil. As drogas influenciaram também para isso? Hoje em dia você ainda usa drogas? Não. Tá. Andréia, você hoje, que já saiu daqui, está vindo hoje aqui com a Vanessa, relembrando essa época que você vive aqui, você falaria alguma coisa hoje para ela? Isso não é vida para ninguém, Vanessa. Se você procurar outra vida de Deus, Deus tem a salvação, Deus tem a melhora, Deus tem a cura, Deus tem a libertação, Deus tem a solução. Assim como Ele tem para a minha vida, Ele tem para a vida de qualquer um que quer dar o primeiro passo. É isso que eu quero dizer. Essa aqui é uma cama então, que a gente está vendo. É uma cama bem improvisada, tá? A gente está vendo ali que tem como se fosse um pallet, uma madeira embaixo. Aí tem uma espécie de uma mola, da cama. Não tem colchão, não tem nada. É um pedacinho mesmo ali de uma esponja com uma toalha. Aqui também tem um sofá que provavelmente foi doado por alguém ou que de repente eles pegaram em algum lugar, né? e aí desse jeito eles se viram. E a gente está vendo que aqui, olha, é bem coluído, viu? Muitos lixos aqui na beirada desse garapé. O odor aqui também é muito forte. Então a gente fica pensando como que essas pessoas conseguem realmente viver e sobreviver aqui nesse lugar. É. Que você viveu por tantos anos, né, Andrea? Verdade. É triste, mas é a realidade. Me conta uma coisa, o que você fazia para conseguir comer? Você pedia? Como que era? Eu pedia no restaurante. Aí eles diziam que era para mim depois de uma hora que aí era para mim lá pegar a marmita. Aí quando dava uma hora eu ia e me dava. Então quer dizer que você ia pedir sempre nos restaurantes que ficam aqui pelo bairro da Compensa? É. E as pessoas te davam comida? Me davam. Agora a gente está caminhando para o lugar onde a Andrea faz questão de mostrar para a gente que era onde ela fazia programa nessa época, né? Vivia na prostituição. Me diz uma coisa, o que você fazia com o dinheiro que você ganhava com esses programas? Eu comprei uma droga. Quer dizer que você usava todo o dinheiro com droga? Todo o dinheiro com droga. O que tipo de droga que você usava? Oxi. Como? Oxi. Oxi? É. O que é essa oxi? É uma pedra. Aí a gente machuca, mistura com o cigarro, faz o cigarrinho e fuma. E qual que é a sensação que essa oxi causa na pessoa? Ele não causava nada, eu ficava alerta só. Ficar a cabeça que qualquer pessoa podia fazer comigo o que eu queria que eu não tinha reação para nada. o que eu ia fazer. O que eu ia fazer? Bom, a gente acabou de chegar agora num lugar aqui é chamado de Hip Rap, no bairro da Compensa. E era aqui, nesse local onde a Andrea fazia os programas na época, infelizmente, da prostituição. Onde que era, Andrea? Era pra cá? É bem perto de Portão Preto. Como que era nessa época? Conta aí pra gente. Essa época era muito ruim, porque eu me sujeitava a me deitar com o zão pra me adquirir dinheiro pra fumar droga. Eu me sujeitava. E o que você sente hoje em dia quando você volta aqui e você relembra de tudo isso? Um arrependimento. Me arrependam muito. Alguém já chegou a te bater nessa época? Chegou. Qual que foi tua reação? Eu fiquei machucada, depois eu me levantei no chão e segui minha vida e segui em frente. É, gente, é uma situação bem complicada a história da Andrea como a gente está acompanhada. É uma história muito triste, mas graças a Deus é uma história de superação, né, Andrea? Aqui, pra esse lugar, você pretende nunca mais voltar? Nunca mais voltar. Se Deus quiser, né? Se Deus quiser. Ele há de querer. Aliás, ele já quer. É, não é nem um pouco fácil. Às vezes a gente passa por ali pela Avenida Brasil, da Compensa, e a gente não tem ideia que existe um submundo de pessoas que vivem ali na miséria, na pobreza, embaixo da ponte, se drogando, se prostituindo. e ninguém olha pra essas pessoas, gente, infelizmente. E olha, agora você vai dar uma olhadinha de como é que foi todo o passo a passo, né, dessa transformação da Andrea e daqui a pouco você vai ver a Andrea ao vivo aqui, olha, no palco do Magazine transformada. Uma outra mulher, gente, em todos os sentidos, tanto fisicamente como psicologicamente. A gente vai começar agora a acompanhar esse processo de transformação. Daqui a pouquinho a gente mostra ela ao vivo aqui no palco. Tá curioso, né? Então vamos ver como é que foi o passo a passo dessa mudança, Rodô. Pra começar esse processo de transformação, levamos a Andrea na RCO Odontologia pra primeira consulta com o dentista. Afinal, ter os dentes de volta é um dos maiores sonhos da vida dela. Nós ficamos muito felizes em receber o caso da dona Andrea, que é uma mulher que possui uma história de superação e batalha muito bacana. Ela chegou aqui tentando reabilitar o sorriso dela que ela não consegue sorrir há muitos anos. Então, após uma criteriosa avaliação da boca dela, foi decidido fazer uma reabilitação protética com próteses tanto superior quanto inferior. O resultado final vocês vão conferir aí no palco do Magazine. Andrea também tem problemas na visão e como viveu muito tempo nas ruas sem condições pra nada, nunca teve a oportunidade de ir ao oftalmologista. por isso, fomos até o Centro de Saúde Ocular para uma avaliação. E hoje nós estamos com uma personagem especial, Andrea, que tem uma história de vida muito bacana e ela passou por toda uma avaliação aqui com a gente onde foi diagnosticado que ela tem uma plesbiopia que é muito comum próximo aos 40 anos. Ela tem 39 anos que é aquela dificuldadezinha de ver pra perto. Ela vai usar um óculos pra poder melhorar a visão dela. depois de ter passado pela consulta oftalmológica nossa participante foi até a Ótica Líder um local repleto de armações diferenciadas e com preço super em conta pra escolher e mandar fazer os óculos de grau. E assim como vocês acompanharam na história de vida dessa mulher guerreira viram que ela sofreu muito e o rosto é cheio de marcas e manchas que foram adquiridas ao longo desse tempo devido às drogas à exposição solar e a falta mesmo de cuidado com a pele. Por isso, Andrea também passou pela consulta com a dermatologista na clínica Derme Mais. No caso da Andrea, nós vamos focar nas manchas no tratamento facial dela que é o que ela mais se incomoda ela tem uma pintinha no queixo mas que ela diz que ela adora essa pintinha ela acha charmosa então ninguém vai mexer com a pintinha dela e também vamos dar uma parte de relaxamento e bem-estar pra ela com os tratamentos corporais pra ela ser acarinhada e relaxar um pouco. E pra finalizar todo esse processo vim até o Amanda Beauty do Millennium pra poder a Andrea fazer agora os cabelos fazer as unhas toda essa parte estética e ficar maravilhosa. Tô aqui com a Nicole que já tá usando aqui alguma técnica que eu não sei qual é mas ela vai explicar pra gente agora. Nicole, o que você vai fazer aí nos cabelos da Andrea? A proposta pra dar pro cabelo dela vai ser o castor iluminado um cabelo que tá super em alta pra quem quer sair da cor natural mas aí pra ir pra uma cor natural clarear o cabelo gradativamente é pra quem tem medo de fazer química. E aí no caso então a gente vai mudar a cor desse cabelo. Sim, a proposta vai ser iluminar bastante esse cabelo pra trazer naturalidade pro fio dela que é um fio que já é ressecado por natureza que é um fio cacheado que pra quem conhece o fio cacheado ele tem a a densidade de hidratação não desce com tanta frequência e até mesmo pra não castigar tanto esse fio. Vai ter algum corte também? Vai ter corte sim. Vocês já viram então que a Andrea vai sair daqui uma nova mulher, né? E o resultado de todo esse processo de mudança a gente vai conferir ao vivo aí no palco do Magazine. Estão preparados pra ver a Andrea? Gente, vocês viram, né? Que inclusive ela foi em muitos lugares que ela nunca tinha pisado na vida. A oftalmologista a Andrea nunca tinha ido no dentista sabe lá quanto tempo que essa mulher não foi no dentista se ela passou a vida dela inteira nas ruas vivendo ali no mundo das drogas da prostituição pois é muito difícil a Andrea também tinha problema na visão pôde ir a oftalmologista já tá usando óculos já tá tudo certo com a vida dela eu tenho certeza que a Andrea agora é uma nova mulher e você que tá em casa tá curioso pra ver como que a Andrea tá? Tá curioso? ela tá aqui, olha do meu ladinho a Andrea tá aqui e eu, gente já vi e eu vou falar uma coisa pra vocês quando eu olhei eu fiz assim, ó meu Deus eu não tô acreditando é a Andrea? pois é é a Andrea mas o resultado você confere daqui a pouquinho logo depois do intervalo sai daí não que a gente já volta eu tô acreditando eu tô acreditando eu tô acreditando Obrigado.